Beleza, então vamos para o próximo comando composto aqui, que é o comando composto if, eu vou limpar, e o if é outra coisa que dá vergonha, mas não é uma vergonha alheia em relação a quem está chegando, porque isso é esperado, que você vem de uma linguagem, a maioria das linguagens você escreve if e avalia uma expressão, é óbvio que você vai chegar no shell achando que é a mesma coisa, mas o duro é quando você vê que não, é que no shell tem que escrever, no best tem que escrever com dois colchetes, se for posique se escreve com um colchete, não, que isso cara, o if não avalia expressões, esse é o grande barato e é o grande lance para você entender quando chega no shell, tudo é comando, até o if é um comando composto que vai avaliar comandos, comandos, não há resultado true, não há valor true e falso, é o que eu estou dizendo desde o início, entendeu, então o if ele vai verificar o estado de saída do comando executado aqui depois dele, qualquer comando, por exemplo, ls banana, aí eu posso dizer que eu vou executar os comandos definidos no bloco den, é um bloco de comandos, eu vou dar aqui ó, o comando que eu vou executar é, echo tem, né, eu vou botar aqui sucesso e erro, ó, sucesso e else, echo erro, e aqui já é diferente daqueles nossos operadores de encadeamento condicional, tá, é bem diferente a situação, situação, mas veja, essa estrutura aqui é o comando composto if, que é iniciado com if e terminado com fi, palavras reservadas, ele avalia o estado de saída do comando, se esse ls banana resultar no estado de saída de sucesso, ou seja, um valor zero, então execute o comando nesse bloco, eu botei um comando só, poderia ser vários comandos, né, ah, agora vocês me avisaram, legal, foi bom ficar aqui com vocês, é que eu tinha a impressão que a gente fosse parar, agora sim, tá, então veja, é qualquer comando, ls banana, tá certo, não é, como o pessoal fala, vou até repetir aqui, ó, não é, ah, porque tem que ser com colchetes no shell, não, não é que tem que ser com colchete, o que que é isso aqui, ó, menos v var, isso é um comando teste, isso é um comando que vai sair com sucesso ou erro, dependendo da minha afirmação, não que isso aqui seja uma expressão avaliada pelo if, quem avalia a expressão é o teste, é o, a expressão aritmética também avalia expressões, o if avalia saída de comando, os estados de saída de comando, então, isso daqui, se a afirmação for verdadeira, o comando sai com sucesso, e saindo com sucesso, o bloco definido, iniciado, pelo, pela palavra reservada, then, vai ser executado, nesse exemplo, eu estou executando apenas um comando, mas eu poderia colocar uma lista de comandos aqui, mas, se sair com erro, o if vai mandar executar o bloco iniciado com else, se esse bloco existir, porque ele é opcional, tá, e onde eu tenho uma outra série de comandos que podem ser executados, um outro bloco de comandos, e aí, ó, nesse caso, deu sucesso, mas se eu tentar aqui, ó, a variável for banana, dá erro, porque eu não tenho uma variável de nome banana definida, mas, e como eu falei, isso aqui é uma besteira, que o pessoal fica associando isso a outras linguagens, porque em outras linguagens, o if avalia expressões, mas aqui não, aqui avalia a saída, o estado de saída de comandos, tanto que eu posso usar, agora sim, vou fazer o exemplo que estava aqui, quando vocês me lembraram da câmera, é, ls, banana, se existir um arquivo banana, o ls vai imprimir banana, e tudo bem, mas se não existir, eu vou ter um erro, ó, e ter um erro, e, olha aqui, ó, o bloco executado foi eco erro, tá vendo? Se eu pegar aqui, ls, key, keywords, .txt, ó, sucesso, ele imprime sucesso, aliás, a gente, quando faz esse tipo de teste, né, a gente não quer ver exatamente a impressão, mas o resultado, se terminou com sucesso ou erro, e a gente pode redirecionar a saída padrão para barra dev, barra null, por exemplo, então é uma forma de você evitar a impressão da saída do comando ou da saída de erros, no caso aqui, vou colocar para mandar os dois, qualquer saída, tanto de erro, quanto de saída padrão, para o dispositivo nulo, isso aqui é o limbo do sistema operacional, qualquer coisa que é escrita nesse arquivo, null, é simplesmente descartada, imediatamente, vai para o limbo, tá, então, barra dev, barra null, é o dispositivo nulo, então, ó, erro, né, e se eu chegar aqui, keyword, .txt, sucesso, tá legal? Então, assim, a gente pode testar qualquer comando, e, aliás, listas de comando, porque listas e agrupamentos de comandos são, o estado de saída de agrupamentos de comandos é o estado de saída do último comando, beleza, ó, então, isso aí é o if, o if é uma estrutura muito simples, não tem muito mistério, a única coisa que eu poderia dizer para você, a mais, além do que eu já mostrei aqui, é que, mesmo que essa avaliação, essa primeira avaliação resulte em erro, eu não preciso cair necessariamente no else, que é o último dos últimos casos, né, eu posso fazer uma outra avaliação antes de desistir do meu comando composto, utilizando a palavra reservada, elif, é o mesmo que analisar o conteúdo da variável interrogação, exatamente isso, o genildo, só que é o mesmo em termos, tá, porque eu vou mostrar para você o seguinte, tem muita gente que vai testar isso daqui que eu vou mostrar, mas deixa eu só completar aqui, ó, elif é um outro bloco onde eu faço um outro teste, e aí eu tenho outro dem para fazer, executar uma lista de comandos, tá, então eu posso fazer outros testes de estado de saída de comando, botar até aqui, teste aqui é comando testado, né, e para decidir se vai ou não executar esse outro bloco de comando iniciado também com um dem, tá certo? Então eu posso ir fazer tudo isso dentro de um único comando composto. Normalmente, eu diria, isso é muito errado, isso aí é muito, a gente precisa evitar muito esse tipo de coisa. Mas em C no Shell, existe uma situação envolvendo justamente os comandos compostos que precisa ser considerada, que é, tudo que está dentro de um comando composto, contendo blocos de comandos a serem executados, vai compartilhar recursos de escrita e leitura em arquivos. Então, eu posso pegar as saídas de todo esse meu if aqui e mandar para um arquivo x qualquer, então arquivo x.txt, tá, eu posso mandar todas as saídas produzidas pelo meu comando if para um arquivo. E aí, mais ou menos, justifica você fazer coisas que em outras linguagens seriam consideradas práticas ruins, né, que é você encher de elif tendo outra forma de trabalhar, tendo outras formas de trabalhar a sua lógica, a lógica da construção do seu código. aqui existe a possibilidade de você aproveitar o recurso de escrita, então, de escrita em arquivo ou até de leitura de arquivo. Então, não é uma coisa absoluta, não é um problema absoluto, existe uma possibilidade de algo estar sendo aproveitado aqui, tá. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, vou voltar nos agrupamentos aqui para demonstrar o que eu estou dizendo. E, finalmente, aqui na estrutura de decisão, eu tenho também outra estrutura, que é o case... Ah, sim, eu falei do mais ou menos do cifrão interroga ali que o Genu me perguntou. Repara, se eu tenho o if para testar o estado de saída de comandos, aqui, comando testado, tá, e aí vem o restante do if. Se eu tenho isso aqui, por que que eu vou fazer algo do tipo? Comando, e aí, deixa eu só colocar aqui, ó, ah, isso, comando executado. Aí, o que que o cara vai testar? Ó, if abre colchete cifrão interrogação igual, e dá bota igual a, sei lá, zero. Entre aspas. Porque acho que assim vai deixar de ser número, vai passar a ser string. Tá? E aí fecha, e aí vem o den. Isso aqui só se justifica porque justamente o cara vem de outra linguagem e acha que o if tem que avaliar expressões. E não é o caso. Isso aqui não é uma... Não é o if avaliando expressão, é o if avaliando um comando. O estado de saída de um comando. Tá? Ou então, o que é muito comum também, tá? Isso aqui ainda pode ter alguma utilidade, mas lembra que eu falei que expressões aritméticas se a avaliação da expressão resultar em zero, a expressão sai com erro? Lembra disso? Então, aqui, se der sucesso no comando, é a mesma coisa que eu ter um erro aqui. Então, essa expressão aritmética sai com erro. E saindo com erro, ele vai executar lá o bloco else, só se tiver. Tá? Se terminar com erro, o último comando, se o último comando terminar com erro, aqui eu vou ter um valor diferente de zero. E aí, a minha expressão aritmética é o comando composto que vai sair com sucesso, aí o bloco DEM é que vai ser executado. Então, existe ainda uma aplicaçãozinha para isso daqui, mas não é também das melhores coisas do mundo, porque, afinal de contas, eu posso simplesmente fazer comando. para que eu vou inventar a roda? Não preciso fazer isso em várias linhas. Está feito. Entendeu? Não preciso avaliar de novo. Vocês estão gostando também? Estão curtindo o formato? Está dando para aproveitar alguma coisa? Porque eu estou correndo por cima de um monte de conceitos que estão lá. Onde? Na playlist do curso básico de programação em best, está tudo lá. Na playlist do curso Shell GNU, também está tudo lá, com mais detalhes ainda. Tudo isso tem apostila lá no blauaraújo.com e também no debxp.org. Os cursos estão lá completinhos. Então, tudo que a gente está vendo aqui, está lá. A disposição de vocês é um tempão. A oportunidade que a gente está tendo aqui é de conversar. Por isso que eu fico cobrando vocês. Manda a pergunta. Porque se for para só assistir, já está gravado e eu não gasto minha garganta. Então, vamos aproveitar. Porque é a oportunidade de tirar dúvidas. Está certo?